É pura vaidade, se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respira o amor, aspirando liberdade Porque eu tenho a vida do mundo, em cabeça do mundo Sou um alieno torto, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, ensino um salve pra tudo aí rapaziada